Salve rapaziada, bom dia, vamos embora, mais um videozão, daquele jeitão né mano Já temos um serviço aqui pra gente fazer, uma fitinha de corte, certo? Eu vou dar uma dica aqui pra vocês, que vai cortar um adesivo que é mais de uma cor E as vezes você se enrola todo, acaba estragando até material Porque a arte tem mais de uma cor e você se atrapalha todinho Então vou explicar pra vocês como é que eu faço aqui E facilito né, a minha vida na hora de fazer a aplicação, fazer a montagem do adesivo na verdade, beleza? Então deixa aquele joinha pra nós, se inscreva no canal Tamo junto, segue o vídeo Bora! Bom gente ó, a fitinha é essa daqui beleza, da Broz Eu vou botar aqui em aramada pra vocês verem, que tem um nome também aqui ó Tá vendo ó, Broz 150, tá vendo aí? Assim que aí ele vai ficar vazado, aí eu deixei tudo preto, ok? Porque ele vai ficar vazado, então filé A roda da Broz, ela é cromada né, aquela roda original ainda, a roda de alumínio normal Vai ser preto, né, com vermelho, ok? Pra destacar, porque como a roda é clara, então o preto e o vermelho vai destacar mais, né? As rodas da moto dele Então o que eu faço aqui ó, vocês estão vendo essa parte vermelha aqui? Ela é essa parte aqui ó, tá vendo ó? Tá vendo os mesmos traços vermelhos aqui, tem aqui ó Ó, daqui pra cá, certo? Vai ser de vermelho E porque eu incluí tudo preto aqui esse lado, repliquei essa parte aqui e botei vermelho aqui Por quê? O que acontece gente? Quando eu cortar tudo preto aqui, aí depois que eu depilar tudo, eu vou tirar toda essa parte aqui Vou deixar só essa daqui e essa E essa parte vermelha aqui vai substituir esse local aqui Eu vou colocar pra cá Então eu vou utilizar o mesmo line, certo? O mesmo line desse corte preto, eu vou colocar esse vermelho aqui no local Aí eu vou tirar todo esse daqui e vou colocar isso em cima, ok? Porque fica mais fácil de montar, certo? Se eu cortar só essa lista daqui ó E não essa, e cortar essa separado O que vai acontecer? Quando eu for montar, vai ficar maior trabalho pra eu poder pegar Vou ter que passar isso aqui pra outro line É maior pra poder encaixar esse, entendeu? Pra quem não sabe o que é line, é esse papel aqui ó Do adesivo, certo? Então, esse aqui eu corto tudo completo Depois eu removo só isso daqui Estar tirando tudinho E boto esse daqui no lugar desse No mesmo line, ok? E aí depois é só passar a máscara E já era Então isso facilita a bosta da minha vida Eu vou mostrar pra vocês na prática Quando a gente estiver montando Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Bom pessoal, tá aqui ó Já depilamos, certo? Aqui é a parte preta E aqui tá a parte vermelha O que é que eu vou fazer agora? Vou tirar essa fileira aqui ó Esses aqui tudinho Pra repor esse vermelho, certo? Aí o que eu tava falando pra vocês É que esse line aqui ó A gente vai manter ele Esse daqui não, certo? Aí eu vou colocar esse daqui aqui Será que vai ficar desse jeito aqui ó Ok? Vou pegar a máscara, botar nele Colocar aqui E aí depois Retiro a máscara E fica só Os quadradinhos Vermelhos, certo? Aí depois eu venho com o transparente Lamino tudo Aqueço E depois corto Beleza? Então vamos ver aí Tchau 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 Lá gente Botamos a máscara aqui ó Certo? Ó Já botamos o As fitas vermelhas Bem encaixadinhas, certo? Ele fica com esse espaçozinho Assim mesmo Ok? E agora a gente vai tirar essa máscara Se fosse pra deixar Pra deixar sem Sem a laminação A gente poderia botar outra máscara Aqui por cima Cortar tudo Colocar nas rodas da moto E depois tirar a máscara Certo? Aí aqui eu não ia tirar Essa máscara aqui Mas aí como eu vou laminar Aí eu tenho que remover Toda essa máscara Certo? Esse transparentezinho aqui E Depois passar outra Pra poder passar o transparente Na arte toda Ok? Aí vai dar um pouquinho de trabalho Porque a gente tem que tirar ó Com bem cuidado aqui Pra não Sair Nada Então a gente tem que ó Só na maciota Ó gente Eu vou dividir aqui assim ó Cortando só o transparente Que vai ficar mais fácil Pra eu tirar Sem liga Vai ficar mais fácil Pra eu tirar a máscara Entendeu? Ó Aí eu vou tirando Linha por linha Se eu for tirar tudo de uma vez Aí fica complicado né? Ó Assim ó Fica mais fácil Tirar pro etapa Bom gente Já tá montada as fitas Aqui ó Vocês tão vendo que a Essa linha de baixo aqui ó Tá menor né? Essas de cima tão maior Que essas de baixo aqui São das rodas traseiras Da broz Que são menores que a roda da frente A roda da frente é bem maior Ok? Então não tem como errar Na hora da aplicação Na hora que for colocar o transparente Tem que ter muito cuidado Porque depois de colar Já era Segura aqui ó Eu vou pegar Quero olhar aqui um pouquinho Pra Pra me ajudar aqui E se botou errado Perdeu tudo Prontinho Depois da laminação A gente vem com o soprador Ó E esse rolinho aqui ó Que é de borracha Certo? E vai aquecendo E vai passando ele Pra que o adesivo Ele vede bem no Pra que o transparente né? Ele vede bem no adesivo E fique sem esses espaços De De bolha Né? Essas brechas de ar Então aí vai diminuir Vai ficar bem justinho E a qualidade também O brilho do adesivo Vai ficar Outra coisa né? Prontinho gente Agora é só esperar esfriar Mais aqui Né? O adesivo Pra gente poder Fazer o corte Com a tesoura Vou cortar tudo aqui ó Certo? Eu vou mostrar a vocês A distância Que eu corto Pra não ficar também O adesivo muito perto O transparente Não cortar muito perto Do adesivo Certo? Da fita Bom gente As fitinhas tá aqui ó Já pronta Certo? Já cortei tudinho Aqui tá as menores Que é da roda de trás Essa de baixo É as maiores Da roda da frente Então ó A margem Que eu corto aqui ó É essa largura Mais ou menos aqui ó Eu não corto na continha mesmo Né? Da fita não Corto um pouquinho Passando Coisa de milímetros Certo? Então corto um pouquinho Passando E pra quando a gente Colocar na peça Né? Não ficar Aquelas brechas Né? De ar Então ó Aqui ó Fica topado E como eu passei o O rolinho Né? Ó Aqui na lateral Não fica aquelas brechas Muito largas Beleza? De ar Fica bem Estreitinho Mano Pode lavar Passar bucha Fulanela Que não vai sair Qualidade aqui é garantida Beleza? Então tá aí ó Top Mais uma fita Prontinho aí Espera só o dono Vim pra gente fazer a aplicação Aí rapaziada Chegou esse trampo aqui Também pra gente fazer ó Sem encomenda de um parceiro Garagem 21 Aí aluga um macacozinho É Macaquinho aí E é isso Que vai ser montado também ó Que é a parte preta Certo ó E aí vai Vai esse nome branco Em cima Do jeito que tá aqui ó Certo ó Ok? Aí esse lado aqui A gente vai apagar Esse nome aqui Pronto Aí vai cortar separado Cortar o Nome branco Depois Os pretos Depois a gente monta E já era Show Olha aí rapaziada Mais um adesivozinho pronto ó 20 unidades O mano pediu Tá aqui ó Preto com branco Certo? Esse aqui não tá laminado Tá só na máscara Tá vendo? Aí vai aplicar Depois ele puxa Esse transparente Fica só adesivo lá Top né mano? Tá aí ó Essa arte aqui Foi que ele pediu Pra gente criar alguma coisa Com a A logo dele Ele mandou esse Macaquinho aí E a gente fez Aí ó Garagem 21 Aí rapaziada Acabou de chegar Pra gente aqui Mais uns adesivos Aqui impresso ó A gente mandou pra gráfica E agora a gente vai fazer O recorte Certo? Esse aqui é adesivo Pra tampa de tanque De titã Fan XRE Essa tampa de tanque Da nova Beleza? Esse aqui é a encomenda O mano fez a encomenda Pra gente A gente vai fazer O recorte aqui agora Pra enviar pra ele Certo? Ele comprou no É No valor Um preço de revenda Certo? A partir de 20 unidades A gente já Manda no valor De revenda De atacada Beleza? Tá aí ó Top Sucesso lá na loja do mano lá Tchau Tchau Amém. Aí gente, cortei alguns aqui já, não deu o tempo de cortar o restante, porque chegou o serviço pra mim fazer, mas amanhã eu termino, embalo tudo pra mandar pro rapaz. Beleza? Mas ó, vou tirar um aqui ó, deixa eu ver o que eu vou tirar, vou tirar esse daqui ó, pra vocês verem ó. Já tá recortado, só vou cortar o quadrado aqui, porque eu não vou tirar ele daqui agora, me falta cortar o restante ainda, tá ligado? Agora ó, já era um, já tá cortadozinho, olha, vou tirar aqui pra vocês verem ó, aqui top. Já tá na medida gente, só pegar e colocar na moto, olha isso, show, aí ó, top. Então é isso rapaziada, tamo junto, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria ter mostrado umas coisas assim, que mano, é, foi uma correria agora de tarde, de manhã foi tranquilo, mas quando chegou agora de tarde, chegou tudo de uma vez. Aí não deu tempo pra eu gravar tudo, mas é isso, beleza? Tamo junto, se gostou do videozão, deixa aquele joinha pra nós, deixa seu comentário também, se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal, beleza? É nóis, valeu e até a próxima. Fui!